Coratinho, tomas bombeiro, do Ceará, vestido seu Coratinho, tomas bombeiro, do Ceará, vestido seu Nossa escola hoje canta, e o barulhinho Alcorro mais bombeu, subindo O seu filho do Brasil, sempre forte A torneira nossa escola vencerá Sempre unidos e bem fortes, exaltemos O amor do alfinho do Ceará Sempre unidos e bem fortes, exaltemos O amor do alfinho do Ceará Coratinho, tomas bombeiro, do Ceará, vestido seu Coratinho, tomas bombeiro, do Ceará É sempre